Não acredito Nossa, enganada Feita de trouxa Feita de trouxa Mano, fui feita de trouxa De babaca Nossa, não Mano Prisioneira de Darkar Eu não me ligo para o que dizem Eu vou ajudar essa para Brum e ponto final Eu pensei que você não quisesse mais Ver aquele lugar assustador Lembra daqueles monstros das sombras Espreitando prontos pra te pegar? Eu não tô nem aí Brum é minha parte e ela precisa de mim Ela precisa de você viva Você já esqueceu do tempo que passou lá? Lockett, o reino de Darkar é maligno A energia negativa de lá pode reduzir a eficácia e vitalidade de uma pixie em 77% Certo, Digit? Mais pro 80% Nem eu tiver que voar pra lá com as minhas promessas Bozinha Seu amor é tão lindo, eu vou com você Amor, e não pode ir Desculpe, Estela, nós amamos Brum e Lockett Batata O que Biff disse, eu digo e repito O que ela disse mesmo? Eu não tenho a menor ideia Digit, convence elas Se as Pins esperem com a gente, talvez não voltem nunca mais Pode ser Mas pelas minhas compras As Winks e os especialistas também não Então, qual é o problema? Mano, ele pegou a Blue As naves já estão bem reguladas Então, se alguém quer fazer uma visitinha ao Lord Darkar A hora é essa Vagabundo! Vagabundo! Cara de pau Seu cara de pau Cusudo! Não tem que atormentar a jovem escravo Ela é muito mais importante para mim do que você pode imaginar Quando eu transformar essa guardiã do fogo do dragão em Flum sombria A consorte natural da Fênix das sombras Junto, libertaremos o poder do Relix Que será somente meu Vai sonhando Darkar, isso nunca vai acontecer Desculpe, querida Isso não é um sonho meu É o seu pesadelo Mano, e agora? Tá legal, galera Prontos para arrasar Espera aí, gente Eu fiz um levantamento do cológico da caverna do Darkar E as naves dos especialistas não passam por nenhuma das entradas Que problemão Sem os nossos veículos Nossas chances são praticamente nulas O que faremos, então? Não se trata do que a gente pode fazer E sim do que o Brandon pode fazer Eu? O quê? Querem que eu cave um buraco com as minhas mãos? Não, mas a sua ex-namorada tem uma larva gigante de rocha Que pode facilmente abrir caminho adentadas bem rapidinho Nem pensar Sky, eu sei exatamente onde quer chegar e eu não tô gostando disso O que foi? Prefere deixar o universo todo cair nas mãos do Darkar Do que pedir pra sua antiga paixão a princesa mente É só um favorzinho, é? Bom, na verdade Na verdade, eu acho que é uma grande ideia Vocês dois precisam ir vê-la imediatamente Mas nós dois? É claro Afinal, a ideia foi sua Eu e minha língua enorme Tá bom Então estamos contando com vocês no ponto de encontro Assim que o namoradinho convencer sua princesa a nos ajudar Nós estaremos prontos pra atacar Diretor, será que dá pra pedir ao mestre dos templários pra vir nos ajudar? Não Não se deve pedir ao mestre dos templários Para intervir nas batalhas entre a sombra e a luz Isso deve ser evitado a qualquer custo Então, em nossa luta Nós vamos ter que destruir Darkar sozinhos Venham, vamos agir E não se preocupem Eu tomo conta dos meninos Braba Então, esse é o plano ridículo deles? Nossa, não Sombras, tenho trabalho pra vocês E acho que as tricks também serão muito úteis Muito cuidado, pessoal Bom, gente A entrada é mesmo aqui Precisamente Aí vamos nós Tomem cuidado Nossa, só vai atrasar mais eles Puma Desculpa Desculpa, fofinho Mas eu tô fora daqui Cara, devia escovar melhor os dentes Me sobe Venham depressa Por aqui Ainda tem a sua lanterna Porque eu deixei a minha cair Ótimo Olhem Estão prontos? Ah, claro Vamos Viu só? Foi moleza Esse é um dia comum pra vocês, especialistas? Ai Olha, são os cristais Eu falei que eu sabia o caminho O reino dos Trognon deve ser longe daqui Quando vocês lá de cima mostraram o devido respeito É reinado Dá um reino Espera aí Eu sei quem você é Seu nome é abrupto Você não se lembra mais de mim? Abrupto ser meu, irmão Danico da família Nós temos alguns negócios lá de cima pra resolver primeiro Tá pronto, Breno? Nossa, bela tacada Acabar rápido com invasores aqui em terra de baixo O que vocês querem? Nós queremos ter uma audiência com a princesa mente Primeiro Você deixa a princesa esperando em altar Depois volta querendo audiência Quem você pensa que é? Na verdade Foi ela que me deixou no altar Não o contrário, lembra? Que sorte Ou eu ter que aguentar você como novo rei ao invés do nobre esposo Então, olha só O reinado todo tem uma grande dívida de gratidão com meu amigo por ele não ser o seu rei Verdade Então, pode ver, princesa Aqui é o código de investir Muitos itens ser opcionais Mas para homens, plumas de quente e lagartia ser essenciais Só para os homens é acho que vou ficar fora dessa É isso, aí está a criatura E as plumas Eu não vejo qual é o problema Só pegar algumas penas desse bicho e tal Fora daqui Ah, é super fácil, grandão Super fácil Ai, ai, o que? Ai, eu deixei cair a minha prancha tudo antes Putz Ah, Fiscai, vamos para o rio Ah Aqui é a nossa parada, valeu Da próxima vez eu pego um táxi Por que é que um cara não faz para ficar na moda, hein, Skye? Esquece a moda, Brandon Começa a pensar no que vai dizer para a princesa E você tem que ser muito bom Porque a gente vai mesmo precisar da ajuda dela Se quisermos salvar a plum Sacou, namoradinho? Esse Skye Todos já foram embora? Estou surpresa de não ter ido junto As meninas são fortes, Griselda Sei que serão capazes de se defender Pelo tempo que for preciso Tempo preciso pra quê? Para que eu possa preparar uma bela surpresinha Para Lorde Darkard O quê? Venha, Griselda Temos muito o que fazer Parece que a larva da rocha está atrasada para o almoço Olhem as motos aéreas Parece que alguém tentou mastigá-las Eu sei que Brandon e Skye vão conseguir entrar, tá legal? Não é que a gente não tenha confiança no Brandon e no Skye Eles vão conseguir, Estela Só que a gente detesta ver boas motos aéreas destruídas Onde estão seus valores? São só máquinas Não é nada tão valioso como um lindo vestido novo Oi, Estela Quando eu achei que você ia dar uma dentro Eu também, porque eu detesto ficar sem fazer nada Olhem aquilo Um brinquedinho Ótimo Vamos fazer uma tempestade Prepare-se Vamos começar As três palmandadas aí Minha querida Veja quem eu achei Tanto molhado na nossa porta Esse é aquele humano Que estava loucamente apaixonado por mim Fica quieto, Brandon Precisamos da ajuda dela É bom vê-la tão elegante Sua majestade Plumas de queda lagartinha É Quando eu penso no que a gente passou pra pegar elas Eu devia baní-los por desfilarem com essas coisas infestadas de pulgas no meu palácio São horríveis Especialmente nos homens Exatamente Jóias de ferrão de escorpião são muito mais sutis Vocês não acham? Com certeza, majestade Eu não sei o que eles estavam pensando Precisamente Como já deve estar sabendo Nós estamos em perigo Lorde Darkar está tentando roubar o poder máximo de Magix E precisamos da sua ajuda para detê-lo É, tenho que admitir Aquela garota de gelo dele conseguiu me tirar do sério Então nos emprestaria uma larva de rocha Pra cavarmos um caminho pro palácio dele? Espera aí Darkar é o maior inimigo do meu reino Mas o que isso interessa a vocês? Estamos em uma missão pra deter Darkar Vamos atacar a fortaleza dele E com vossa ajuda podemos conseguir Se você é um verdadeiro guerreiro E for merecedor da ajuda da grande amêndia no campo de batalha Primeiro terá que me vencer Num duelo Ah, tá bom Isso não vai ser tão difícil Vai nessa Não se preocupe, as ponças Eu vou pegar leve com ela Não é com ela que eu estou preocupado Galera, eu não quero cortar o barato Mas a Liv não disse que a princesa A mente já é mestre em artes marciais? Ah, como eu sou descuidada Eu tinha esquecido totalmente do amiguinho louro Gargantua, não deixe o parceiro de Brandon ficar sem diversão Sim, majestade Oi Bom, vamos deixar de cerimônia Que comece o duelo Não há nenhum sinal do Sky nem dos outros Até agora todos nós só estamos servindo de alvo para os nossos inimigos Tá bom galera, vamos para uma altitude mais segura Força total Força total Stormy O que está acontecendo? Ai, fomos atingidos por múltiplas rajadas de raios Eu aposto que sei de onde elas vieram Desculpe, mas eu tenho que redirecionar os circuitos danificados O computador central pipou Pegue na magia Wings Eita Tecna, por que você se transformou? Apresento o novo computador Quê? Excelente O quê? Precisa muito mais do que isso para deter a sua índia Isso não me interessa Contando que seus amigos se mantenham ocupados Até eu transformar você de novo em brunso fria Eu já venci Bom, isso também não vai acontecer, Darkar Mas você já sabe o que acontece Quando um pouquinho de escuridão Perder o seu coração Você não está dizendo Isso mesmo O clone das sombras lhe passou um pouco da maldade dele Quando hipnotizou você E agora eu vou completar a transformação Nossa E agora o gelo para dar o acabamento Flora, vamos ser esvagados Com aquelas árvores lá fora Não se eu puder evitar Achei a Wink Podem desistir Pois com a louca por causa E com a magia Sempre vamos derrotar Assim Abram a mão para mim Nossa, que linda Wink Não Gracam 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 Brava Pô, e o tempo tá passando Eu tô me sentindo mal, eu devia estar lutando junto com os rapazes, não acha? Ora, uma fada corajosa e linda como você não precisa nos provar nada, aceita um chave Vai estar empalhado antes que possa dizer ta classe, doc E por que eu iria dizer isso, majestade? Caramba, eu acho que... Eu me sinto deixar cagando, eu maluco Eu esmago você Foi você que pediu, grandalhão? Da Wersedork, é como se diz, eu me rendo na língua da terra de baixo Aí, você que disse, não eu É muito engraçadinho Vem, vem Entire, meu amor, não Estratégia formidável, Brandon Você fingiu ser incompetente Então... Você me abateu tão rápido que eu nem percebi Tentamos a melhor de três? Nem pensar, trato é trato Mas é claro, talvez uma outra hora Querida, você está... Pare de me distrair, responsas querido Estou tentando me concentrar Tenha uma ideia Além de ajudar todos da terra de cima Eu, a princesa Mentea Declaro guerra ao Lorde Eita Eita Nunca te critiquei Nunca te critiquei Braba Nunca te critiquei Eu te criticar? Jamais Eles não vão sobreviver Isso, já vão tarde Jimmy, Tecna, como estão indo? Ligue logo o aquecimento Os raios da Storm causaram sérios danos no nosso sistema elétrico Nós estamos tentando restaurar a força, Estela Depois nos preocupamos com o aquecimento Não vamos aguentar Só temos que esperar que Sky e os outros apareçam Antes que fiquemos completamente enterrados na neve Nem pensar Pode esquecer Está na hora de acabar com esse congelamento Estela, eu não sei se isso é uma boa ideia Olha, Jimmy Você pode gostar do seu nariz congelado Mas eu e as Pixies não aguentamos mais E estamos prontas para o desgelo achado Magia, ui! Podem desistir Pois com nova portão E com magia Tem que vamos derrotar Mas somos as Wings Jove! Ui, vai usar também Ah, resolveu, hein Resolveu Agora temos força total Não é melhor tentarmos ganhar altitude? A Estela queimou as raízes que seguravam o gelo Seremos esmagados Uuuu! Tecna, preciso dos motores agora Motores ok Força total Força total Moça Moça, por pouco Ah, está aqui Você é Agora põe os óculos Antes que tropecem alguma coisa Bom trabalho, Skye É, eu só espero que a gente chegue a tempo de salvar a Bloom E também não podemos esquecer de Magix Todos os planetas, os seres e tudo mais E agora? Eu vou lançar minha escuridão enfeitiçada no seu coração Os meus amigos nunca vão deixar você sair dessa Dentro de instantes você mesma vai querer descobri-los Aqui está a chave para o máximo poder do relix Bloom, sombria De novo? Não! Não! Olá! De novo! De novo! No próximo episódio de O Clube das Minx Não, não, não Não fala Não fala Não diga nada Mano Nossa, que temporada é essa? Nossa, que temporada épica Muito épico Muito épico Mano O Avalon O Avalon nunca foi o Avalon Mano Sem comentários Meu coraçãozinho Despedaçou De saber que eu tive um crush errado Que crush errado? Mano Que crush errado? Nossa senhora Não, não Eu vou dormir E eu ainda vou estar falando disso Eu ainda vou estar falando disso Me pegou De uma maneira De uma maneira Eu não acredito Eu não acredito A gente viu A gente viu ele saindo do banho Não foi saiu não Vocês também viram A gente viu Ele saindo do banho Todo modelo Todo top model Não era ele Nunca foi ele Nossa Mano Gente